Bom dia aos amigos que acessam o canal, aqui é o Adi. Vamos conhecer o convite original, o convite do banco original. Aqui nós estamos na área de convite original. É só vir aqui nessa função convidar. Aqui você coloca o DDD e o número do telefone da pessoa que você vai dar o convite e envia. Aí aparece uma segunda etapa, SMS enviado para a pessoa que você mandou o convite e aqui é o convite enviado com sucesso. É dessa forma que se convida os amigos para ter conta no banco original. Um bom dia a todos que acessam o canal e vamos em frente, que muitas coisas vão acontecendo. Continue dando um linkzinho e se inscrevendo no canal.